A segunda-feira foi de volta às aulas na rede pública do Estado e a data teve mobilização do Magistério Gaúcho, que participou do Dia Nacional em Defesa da Educação Pública. Aqui no Rio Grande do Sul, o Palácio Piratini autorizou a nomeação de professores aprovados no último concurso, realizado em 2013. Esta era uma das muitas reivindicações do CEPED Sindicato. O número de profissionais que serão chamados ainda não foi definido. Os professores se reuniram no Largo Glênio Pérez no início da tarde e saíram em passeata pelas ruas do centro da capital. A primeira parada do grupo foi em frente à Secretaria da Fazenda do Estado, na Avenida Mauá, onde pediram respeito à educação. Estudantes também participaram da manifestação em apoio ao Magistério. A luta se dá do estudante unido com o professor. É por isso que a gente está aqui hoje prestando apoio também aos professores. Os professores terminaram a caminhada no Palácio Piratini. Aqui eles promoveram uma aula cidadã que tratou das condições da educação pública no país. E também chamaram a atenção do governo do Estado para as reivindicações da categoria. Contra o fechamento de turmas, que tem acontecido em todo o Estado. Contra a enturmação, porque tu não pode encher as salas de aula, porque cai a qualidade da educação. Contra o parcelamento do salário, porque o governo com certeza não iria gostar se nós parcelássemos o nosso trabalho. A questão da defasagem salarial, hoje nós, o governo nos deve 69,44% para pagar o nosso piso dentro do plano de carreira. E estamos aqui também contra o fechamento dos EJAS. Para o secretário adjunto da educação, a situação financeira do Estado dificulta qualquer revisão nos salários. Vai ser uma negociação bem difícil justamente pela situação financeira do Estado, porque não há meios. O Estado mal consegue pagar em dia o seu funcionalismo. Como é que vai proporcionar um reajuste? Então, apelar a sensibilidade dos nossos professores, dos nossos educadores, que neste momento o Estado não tem condições para suportar qualquer tipo de aumento. Os professores gaúchos voltam a paralisar as atividades nos dias 15, 16 e 17 de março, em greve convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.